Eu já não vou assistir um filme, eu vou realizar um sonho! Eu creio de alma, nós estamos fazendo um juramento aqui do Soquinho. De novo, o segurança acabou de vir aqui, ó, pra abordar a gente aqui, ó. Salve, rapaziada! Nesse vídeo aqui eu vim falar sobre a minha experiência com os meus amigos e também esse é um vídeo que tem spoiler, vai falar sobre muita coisa sobre o jogo. Ao longo do vídeo eu vou mostrar a nossa aventura dentro do cinema, mais um ano consecutivo o segurança abordou a gente, né? E é claro, no final do vídeo eu vou deixar os meus pontos positivos, negativos, algumas cenas que eu não gostei do filme e eu também vou deixar a minha nota final. Então, sem mais delongas, lá lá a resenha do Sonic 2, o filme com o colecionador. Ô, Borracha! Hoje a gente vai assistir o filme do Sonic com os canalha! Faz barulho, aê! 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 Aê, moleque, a gente fez um ano por isso! Um, não, dois! Dois anos, o último filme que eu vi de Estouca o Caliente! Fala aí, tchau, hoje nós vamos sentar no espinho, filho! Hoje eu só vou sair daqui sem voz! É, Borracha, a gente tá aqui agora, um Mac aqui comprando lanche, como sempre o Calu atrasando a tropa! Comprou atrasado! Não, Léo, não faz isso não, caralho! Olha aí, ó, os Macs! Será que as crianças estão felizes aqui? Mano, olha o tanto de papel, caralho! Eles estão levando papel e dinheiro pra casa? Vamos matar a Amazônica aqui! Olha, e aí, Macs, você acha que as crianças... Mano, ó, a saúde dos meninos, ó! Todo mundo gordinho, ó! Todo mundo gordinho, ó! É uma homenagem ao Sonic Clássico, ele não era baixinho, gordinho? Aí tá ali o caga-regra ali, ó, que ele foi lá comprar o negócio e não pagou ainda e falta 10 minutos pra gente entrar! Rapaz, de novo, o segurança acabou de vir aqui, ó, pra abordar a gente aqui, ó! Que é o Léo gritando de novo! Boa noite, senhores! Por favor, diminuíram o volume! Graças! Graças! O cara chegou enquadrando a gente de novo, segurança, mano! Mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, filho! Acabamos de entrar no cinema aqui, ó! Toda vez que o seu barriga vai... E os canalha estão aqui, ó! Aê, moleque! Vamos no cenário dessa criança, velho! Você acha que o garoto é virgem? É sim ou com certeza? Eu esperei dois anos, bicho! Mano, lutei, Zon! Ó o canalha aí, ó! Fala! Maior que eu! É, maior que eu, cara! Eu vi de lá de Itaí Paulista, Zona Leste! Caramba, mano! Caraca, pico... Aqui você botava em perigo! E aí, Fábio! E aí, Léo! E aí, Mimo! Mano, tá pau! Sai do celular e dá atenção pra mim! Ô, você pegou o telefone... Mano, acabamos de entrar aqui... Sim, vai estar... O cinema... O cinema, ele tá vazio, pai! Mano, o cinema é só nosso, pai! Olha, é tudo nosso aqui, ó! Se o Supersônico apareça, eu vou levantar essa porra, mano! Não vou gritar tanto! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, cara! Esse aqui vai ter um orgasmo hoje, mano! Você é louco! Perguntei pro seu irmão se ele pegou o telefone da mulher lá e falou que é casado! Olha só, tá interessado mesmo! Eu vou deixar isso no vídeo, tá? Não vou cortar, não! Você não assistiu! Não vou cortar, não! É só essa mulher perguntar se você assistiu! Olha, tá vazio, mano! Olha que bom, mano! Você é maluco, velho! Tem uns pingados ali, outros aqui... E não dá nada! Hoje eu não vou assistir um filme! Eu vou realizar um sonho! Aê! Aê, porra! Aê! Consuma, mãe! Consuma! Eu posso sentir isso! Aê! Hoje eu vim sentar no espinho, canalha! Você vai ter conhecimento de todas as crianças que estão aqui agora, né? Você vai ter conhecimento de todas as crianças que estão aqui agora! É agora, porra! É agora! Olha a cara dos canalhas! Olha como os canalhas estão! Olha como os canalhas estão! Vai, Sonic! Você é maluco! A Esmeralda tá ali, pai! Você é doido, mano! A emoção! Se o Sonic pegar ali, mano! Você é maluco! Vai, Sonic! Pegou, porra! Aparece! Aparece! Vai! É a cara do Thiago! Ai, caralho! Nós estamos na emoção, mano! Vai! É agora! O cinema tá aí na loucura, pai! Se ele virar, mano, eu só quero um espinho, pai! Você é maluco, mano! O filme tá louco ali! Você é maluco! O que eu faço? O Sonic tá lá, eu vou esperar! Ih! Ih! É a gente, Esmeralda! É a gente! É a gente! É a gente! É agora! É a gente! Vai ser agora, porra! Vai ser agora! Vai ser agora, mano! Vai ser agora! Olha os canalhas como é que tá, mano! Vai pra ser agora! Mãe! Calma! 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 Tá todo mundo na apreensão, pai! Isso é maluco! Vai, mano! Agora é a hora! Meu Deus! Meu Deus! Vai! Vai! Agora! 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 Vai! Ainda não! Mano, cê é maluco, véi! Mano, a galera, nós tamo assim, ó, na príncipe... Porra! 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 É tetra! É tetra, galera! É Sonic de ouro, porra! Meu homem! É o Sonic de ouro, porra! Eu tô vivo pra mim! Isso, cara! Mano! Meu homem! Mano, cê acha? Esse aqui é virgem ou com certeza, mano? Cê é maluco, véi! Até a última letra! Até a última letra, véi! Cê é maluco! Nós tamo aqui no cinema, ó! A última letra! A última letra ali! Olha lá, hein! A nossa turma ficou até o final! Que foda! Nós vamos ficar até acender a luz agora! Acende a luz aí, produção! Bota de novo! Bota de novo! Gente, ei! Valeu, valeu o filme! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Uhuuu! É nóis! Rapaziada, eu creio de alma, ó! Nós tamo fazendo o juramento aqui do soquinho! Todo mundo aqui vai vir no filme do Sonic 3! É nóis! É nóis! Eu que me foda com a Vigilada Zona Leste, ó! Venha! Bom, galerinha, como vocês puderam ver, essa foi a nossa resenha aí lá no shopping, tá? Eu queria ressaltar aqui algumas considerações sobre o filme, porque nem tudo é só glória, né? Mas o Sonic 2 é um filme muito bom! Recomendo demais você ir assistir com seus amigos, você que tem filho, criança pequena, você que é entusiasta, é um filme que vale muito a pena você assistir no cinema, tá? Pontos negativos! A partir de agora começa spoiler nervoso! Se você assistiu A Aventura e acha que foi pouco spoiler, começa agora! Bom, a cena do casamento, eu achei que foi uma cena assim que deram muita ênfase pra um negócio que não tá no universo do mundo do Sonic, não tá nos jogos do Sonic, eu acho que deixaram a desejar com essa cena aí, né? É uma cena legal? A cena ficou bem elaborada? Ficou legal? Ficou! Mas eu acho que não tinha muito, não tem muito a ver com o Sonic, sabe? Acho que deram muito, perderam muito tempo de filme, de Sonic correndo, pra dar uma ênfase nessa cena, tá? Uma outra cena também, que foi a cena lá da cabana lá que o Sonic e o Tails entram no bar, eles acabam arranjando uma treta e entrando numa batalha de dança, tá? Não que a batalha não tenha sido legal, foi legal, mas eu acho que também foi uma cena que fugiu muito da história do universo do Sonic, lembrando que no Sonic 1, essa mesma cena que quando o Sonic entra no bar, ele tem aquela cena épica, né? Que ele vai, ele corre na velocidade da luz em slowdown, né? Causando no cenário todinho, né? Faltou essa cena aí nessa cabana, eu acho que ia ficar bem legal, né? Teve a batalha de dança e foi legal, foi! Mas eu acho que também foi um pouco desnecessário, poderia ter colocado, incrementado mais coisas do universo do Sonic, colocado o Sonic correndo mais vezes, em câmera lenta, em slowdown. Um outro ponto negativo do filme, que eu achei, é que faltou as músicas do Sonic, não teve... a única parte que teve música do Sonic foi lá no casamento, que o celular dele toca, toca a musiquinha da Grand Hill e tal, né? Mas eu achei que faltou, né? Principalmente aquela parte da montanha que o Sonic desce e... Desce lá esquiando, né? A gente tava rezando pra tocar esse cap, mas não tocou, né? Então é uma pena, acho que deixaram muito a desejar, né? Colocaram as músicas aí que são... Funciona, mas tem que arrumar, tá ligado? De repente, se tiver algum fã doido aí que conseguir remover a música e colocar as trilhas sonoras do Sonic no filme, vai melhorar da água pro vinho aquilo que já tá ótimo, né? Que já tá maravilhoso. Mas quem é fã mesmo enraizado sentiu isso, né? O filme tá lotado de referências, né? Eu achei muito legal, muito bom, né? Um outro ponto, assim, que eu não curti muito foi o Dr. Robotnik, né? O mestrão, né? No final, aquela máquina gigante. Eu achei que ela fugiu do padrão do Mega Drive e do Sonic Mania. Aí você fala, caralho, colecionador, você só fala de Mega. Não, é porque o robôzão do Sonic, ele nasceu no Mega. O Sonic, ele tá enraizado no padrão do Mega. Então a gente tem que esperar o robôzão do padrão do Mega. E no Sonic Mania repetiram isso, né? No Sonic Generations, né? E aí esse robô, ele ficou um pouco diferente, né? Mas assim, ficou legal o filme por si só. Só que alguns padrões aí saíram do... Um pouquinho... Ficaram um pouquinho distantes, assim, pra quem é fã enraizado. Principalmente as músicas que eu achei que faltou, é... Faltou muito, né? Mas a minha opinião é essa. E a nota que eu dou pro filme é nota 8 de 10, tá? O filme tá simplesmente excelente. Entre o primeiro Sonic e o segundo Sonic, qual que eu vou escolher? Cara, é meio difícil dizer, tá? Sobre o Knuckles, eu achei ele bastante agressivo, né? É... Isso é do personagem mesmo, né? Que até o... Os criadores, né? Tem... São fãs de Dragon Ball Z. Então é tipo... O Knuckles é uma referência de Vegeta, tá ligado? Então o tipo fica Goku e Vegeta e dá aquele negócio. As apresentações do Tails eu achei maravilhosa, achei muito legal. Teve vários pontos, é... Interagindo com humanos também, eu achei bem interessante. Super bem editado, super bem produzido, né? E esses são meus pontos positivos e negativos sobre o filme do Sonic. Recomendo demais. Agora eu quero saber a sua opinião, põe no comentário que eu quero saber. Eu vou ler, eu vou deixar um coraçãozinho, né? Sobre a sua opinião, o que vocês acharam do filme do Sonic. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para que eu possa continuar procurando a esmeralda que ofusca o brilho das estrelas, considere se tornar um membro do canal ou me ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Se você assistiu até agora, põe no comentário. Hashtag Juramento do Soquinho! Tchau! Tchau! Tchau!